E aí rapaziada, beleza? Tô com mais um vídeo aqui pra vocês aqui E hoje galera, vai ser uma pescaria de tarrafa Como você pode ver aqui, a tarrafa rosa Terminei de pintar ela A cor não ficou muito bacana não, porque Eu botei uma metade, que a bacia era pequena Aí essa metade eu botei pelo último Aqui ficou mais rosa do que aqui Mas acompanha aí essa pescaria de hoje aí galera Acompanha a pescaria de hoje que vai ser de tarrafa Fica aqui e vindo, mano Fica nessa pedra aí E aí Fica nessa pedra aí E aí Fica nessa pedra 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 aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.